Você sabe tudo sobre o Incrível Circo Digital? No vídeo de hoje, vamos ver se você é mais brabo que o Jax. Esse vídeo tá maneiro! Então já deixa o like e se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar sabendo dos próximos vídeos. E se acertar tudo, deixa a hashtag Platinei nos comentários para ganhar coraçãozinho. Número 1. Quem é o anfitrião do Incrível Circo Digital? Jax, Cain, Hágata ou Zubol? É o Cain. Número 2. Qual é a primeira aventura passada pelo Cain? Corrida de obstáculos? Caça ao tesouro? Caça às glosmas? Ou show de malabarismo? É isso! Caçar às glosmas. Número 3. Quem discute a importância das aventuras com o Cain? Pomini, Kinger, Jax ou Hágata? É o Jax. Número 4. Quantos personagens participam das aventuras no circo? 5, 8, 12 ou 6? São 6. Pomini, Jax, Hágata, Gangô, Kinger e Zubol. Número 5. Quem é responsável por ser o mestre de cerimônias no circo digital? Kinger, Bear, Cain ou Zubol? É o Cain. Ele é bem criativo, né? Número 6. Por que o Cain faz aventuras para os participantes? Para divertir o público? Para evitar surtos? Para brincar com amigos? Ou para encontrar uma saída do circo? Ele faz aventuras para ninguém surtar. Número 7. Qual é a reação de Pomini ao tentar encontrar seu amigo Cain no corredor? Ela chora? Dá umas risadas loucas? Ela fica com medo? Ou ela fica em silêncio absoluto? Isso mesmo! Ela dá umas risadas loucas. Número 8. Quem está no circo digital mais tempo? Gangô, Kinger, Jax ou Hágata? É o Kinger. Número 9. O Jax namora com quem? Pomini? Hágata? É solteiro? Ou ele é casado com uma coelha roxa? Isso mesmo! Ele é solteiro. Número 10. Qual é o papel da bolha na série? Mestre de cerimônias? Criatura glosma? Ser auxiliar do Cain? Ou líder do circo? Número 10. Isso mesmo! Ele é auxiliar do Cain. Número 11. O que acontece quando Pomini, Hágata e Jax visitam Cálfimo? Eles encontram uma saída mágica? Cálfimo persegue eles? Cálfimo se junta a eles na busca pelos glosmas? Ou eles têm um encontro amigável? É isso mesmo! O Cálfimo persegue eles. Número 12. Quem é responsável por criar a série O Incrível Circo Digital? Cocomelon, Glitch Produções, Marvel ou Haki Produções? É a Glitch Produções. Número 13. Qual personagem usa uma cartola? Jax, Hágata, Cain ou Glosmas? É o Cain. Número 14. Acha a gosma no copinho. Achou? Número 15. Qual personagem surtou primeiro? Kinger, Jax, Cain ou Cálfimo? Isso mesmo! O Cálfimo surtou legal. Número 16. Como Cain reage às ações da bolha? Ignora? Elogia? Fica irritado? Ou demite ela? Ele fica irritado. Número 17. Qual a personalidade de Hágata a boneca de pano? Sarcástica? Otimista? Rebelde? Ou melancólica? E aí? Acertou? Ela é otimista! Número 18. Qual card não se repete? Esse aqui que não se repete. Número 19. O que acontece quando Pomni atravessa a porta de saída no circo digital? Entra no vácuo? Encontra um labirinto? Acha as glosmas? Ou acha um quarto? Ela encontra o vácuo. Se você também tem medo do vazio, dá um like aí! Número 20. Você é bom de memória? Memorize a imagem! Memorizou? Onde está o Zubol? E aí? Ele estava aqui, você achou? Número 21. O que Caim revela sobre a saída? É uma ilusão? Leva ao início do fim? Foi criada pela bolha? Ou leva a uma aventura secreta? Ele fala que a saída é uma ilusão. Número 22. Essa criatura é rainha de quê? Rainha dos humanos digitais? Rainha dos abstraídos? Rainha das glosmas? Ou rainha dos NPCs? Ela é rainha das glosmas. Número 23. Acha a chave no copinho certo. E aí, encontrou? Número 24. Como a pómine ficou após descobrir o vazio? Alegria extrema? Profunda tristeza? Traumatizada? Ou abstraída? Ela ficou traumatizada? Número 25. Como Caim trata os personagens abstraídos no circo digital? Liberta-os imediatamente? Aprisiona-os com outros abstraídos? Transforma-os em glosmas? Ou ignora eles? Ele aprisiona-os com outros abstraídos. Número 26. O que acontece durante o banquete de comida digital oferecido por Caim? Todos se recusam a comer? Pómine fica em choque? Glosmas invadem o banquete? Ou todos aproveitam a comida? Pómine fica em choque. Número 27. A zambal é? Curiosa? Sarcástica? Tristona? Ou rebelde? Ela é muito curiosa. Número 28. Mais um desafio hard. Memorize a imagem. A imagem. Memorizou? Onde está o sol? E aí? Ele estava aqui. Você achou? Número 29. O que Pómine encontra ao tentar encontrar seu amigo Caim? Um computador velho? Uma glosma? Um coelho? Ou alguns espelhos? Ela encontra um computador velho. Número 30. Descubra um impostor. Esse mesmo. E aí? Curtiu essa aventura digital? Vou deixar mais dois aqui do lado pra você continuar. Curtiu essa aventura digital? Curtiu essa aventura digital? Curtiu essa aventura chérie e intenção para começar? Obrigado.